Nós, por fatos da nossa vida política cotidiana, nós percebemos que algumas coisas não podem existir. Você elegeu determinado representante não para pensar por você, mas para te representar. Então, o voto secreto, que é um direito seu, que garante a você, por exemplo, a sua liberdade de expressão, em alguns momentos ele não pode existir, é maléfico. Quando você está representando a vontade de alguém, esse alguém não sabe o que é que você está decidindo por ele. Então, nesse momento, a gente percebeu que o voto secreto é um direito de todos, mas ele é um direito de todos quando a gente está decidindo por conta própria, para fazer valer a nossa intenção. Liberdade de expressão. Agora, quando a gente está representando alguém e eu passo a querer votar secretamente, o que eu estou fazendo? Eu estou excluindo esse alguém da minha decisão. A partir do momento que você está representando alguém, você não pensa mais sozinho por você. Você está pensando por ser representado. Então, ser representado tem todo o direito de saber o que você está decidindo por ele. Por isso que o voto, para determinados temas e assuntos e fatos, tem que ser aberto.